Meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, tamo de volta com o Reborn 6. Bom, vamos lá que esse vídeo tá bem legal. Deixa seu like, se inscreve no canal. Chegamos a 100 mil inscritos. Uhul! Muito obrigado todo mundo que se inscreveu, tá? Muito obrigado todo mundo que tá chegando agora, todo mundo que é novo no canal. E continue compartilhando o canal pros amiguinhos pra gente alcançar novas metas. Daqui a pouco a minha plaquinha deve chegar, né? E eu tô muito ansioso. Eu também tenho que colocar o verificado no canal. Enfim, logo logo tudo se encaixa. Vamos pro vídeo, eu não vou enrolar muito aqui não. Ó, deixa o like e bora lá. Tô recarregando o trem, né? Nossa, morreu, né? Morri, eu tava, mano, descendo da cama. Onde que tem um cara, né? Tem na principal, tem um em cima. Ó, no Pig 5 tem um. Aí você vai pegar esse maluco ali, mano. Falei, mano? Vou me vingar de você, né? Vou me vingar de você, né? Ai! Você se vingou bem, mano. Deu errado, deu errado isso aí, mano. Ô, Igor, parabéns. 100 mil estritos, né, velho? Ai, agora eu posso virar estrela. Ainda não. Tem que chegar pelo menos quase um milhão, né? Tá, sledge de flash? Mano, eu ia falar. O cara pega meu sledge pra fazer essa cagada, mano. Tá de brincadeira, né? Que isso? Morreu ele. Morreu pro senhor Chanka. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mano, o que que aconteceu nesse final? Eu acho que eu tô jogando no PS4, não é possível. Olha aí. Não é possível. Não, 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 não. Chega, chega. Caraca, mano Quase que eu morri pro cara aqui ainda, velho Tem mais de você Não deu Fula nele Não me viu não Prepare Não, aí não chega Essa C4 tá muito fraca, mano Vou pegar na faca Nossa Queria pegar na faquinha, Lec Vai, Igola, vou matar todo mundo, Igola Já tô, mano, já é todo mundo meu Todo mundo é seu, Igor E você é de todo mundo, Igor Tudo meu e nada deles, mano Pinei o cara aqui, Lec Quer ajuda, Igor? Quero Vai, Lec, aqui, Lec, aqui Bota a cara, bota a cara, bota a cara Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Ah, já vi Pega a visão, pega a visão Cuidado, cuidado, cuidado Não, tu eu falei que vi é mentira Eu não tô vendo eles, não Vou te vingar, Lec, relaxa Nossa Se ele subir essa escadinha, tá perdido, Lec Vai, Igola Filha da... Vamos falando juntos É o quadrinho do pateta Meu Deus Fura, fura Meu Deus Ele matou ainda, velho O maluco é bom, mano O cara mandou aqui Ô, Lec, os caras vão passar por mim aqui, Lec Eu vou deixar eles passarem E vou comer eles Come eles Põe eles pra mamar a água Mano, é de... Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Eu vou ser frio e calculista O cara vai dronar, Lec O cara vai dronar, mano Casual, meu irmão Isso não é coisa que você faz, não, mano O cara me dronou aqui também Ele me dronou, Lec Socorro, Lec Eu também tô morto Lec, tá aqui comigo, Lec Eu também tô fedido Eu só tô com quatro balas no pente Meu Deus, Lec Essa dose é muito boa, mano Bateu aqui, Igor Boa, caralho Vou dar a cara, vou dar a cara Vai lá, vai lá, vai lá Entendem aqui, entendem aqui Entendem Ó o dronar Eu sou muito bom Tô zerado Ô, Lec, eu sou muito burro, mano Eu fui andar, eu pensei que o cara ia dar uma pausa nos tiros Isso, fica chegando pro alto aí, caçando passarinho Caça passarinho mesmo Pô, Lec, pô, Lec, calma aí, Lec Caça passarinho mesmo Ataque passarinho que o pai tá pro xandão Mata, Igor Vou salvar o brito aqui Mata ele também, Igor Meu Deus Mataram o cara Foi ajudar o cara, mano Não, mataram ele, Igor A gente não tem culpa Caralho, ele tava em cima Ferrou, Lec, o cara deitado aqui, Lec Mata ele Tá deitado Ah, esse aí foi que eu matei, Igor Tá descansando, tá descansando É só um cochilo, tá, acordou cedo Tá vendo aí, Igor? Aí mesmo, na porta Mais uma, mais uma Opa Ai meu Deus Solta aí, Igor Meu Deus Calma, pô Calma, pô Calma, pô Por isso que ele usa esse óculos Igual no Cetlop Não, nem ferrado, mano Não, não, não Opa, ele atira pelo olho Você tá mentindo Para de ser mentiroso, Zeca Ele tá atirando com a arma aqui na animação Que arco, velho Ele tá atirando um negócio de gelo, mano Que? Meu Deus Matou, matou Caraca, mandou bem Aí, ó Aí, ó Raio laser Segura Que raio laser? Ele tá atirando Segura aí Segura com o raio laser Que nem ativou Bazuca Ele atirou, ó Foi com o raio laser Ah, para, mano Quer entrar por onde? Quer entrar por onde? Aqui, ó Aqui, ó Por baixo? É, vem Não é melhor por cima? Não, não, não Aqui, ó Eu tô, já tô por cima aqui Mas eu tô indo, tô indo Vai, vai, vai Corre, Igor Aí é complicado Estrategia, estrategia Fogo, mais uns 20, 20, 30 Vai, Igor Prefaro infinito Avança dando um tiro Avança dando um tiro nele Avança dando um tiro Vai Tiro, 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 tiro Tiro, tiro, tiro Boa, Igor Mais para a direita Tem mais para a direita Eu preciso carregar o trem Calma aí, né? Acê quatro Deu nada, deu nada Deu nada Sou invencível Prefair a escada Prefair na escada Tá lá mesmo Boa Peguei, peguei, peguei Calma aí, calma aí Vai, Igor Ele tá correndo, né? Ele correu, né? Com ele aqui, safado Bora, né? Vem, vem, Igor Tô com você, tô com você Segue firme Ai, meu Deus Tem coisa aqui Quebrou a lanche Peguei um Boa, moleque Boa, moleque Tô indo pelo sapão aqui Tá fechado Nossa Eu não fiz do nada Uma sequada no meu pé Uma sequada Ai, ai Calma, calma, calma Não criemos pânico Oxi Essa arma demora muito pra mirar, velho Quer ver como segura o recorre, Igor? Cadê você? Tá aqui, ó Manda, manda, manda Viu? Você me matou Você me arrancou sangue, velho Vou tomar um danoninho aqui Que arrombado, mano Ah, que tomando meu danoninho, velho Nossa Ele só deu uma carinha ali, feliz Você ouviu? É, discord, discord Igual eu a cada hora Ah, como é que vai? Tô aninho com o ali Parece que tá com frio, mano Cadê o Dan? Cadê o Dan? Peraí, peraí, o Dan Ah, e aí, Dan? Cadê o Dan? E aí, Dan? Beleza, Dan? Você lembra que você me matou com uma C4, Dan? Você lembra, Dan? Você lembra? Você não pode me matar agora Agora eu posso dar o troco Hein? Vai, taca C4 em mim Que você vai morrer Que sotaque é esse, Igor? Sotaque é de gaúcho Opa Ó o cara aí, Igor Aonde? Tá aí, Daniel Olha aí, né? Não, eu vou matar o T3 Não, 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 não Não, o cara levou os três, é sério? O cara levou os três? Não, acredito, mano Olha isso, velho Ele pegou todo mundo de coxinha, velho Mano Caraca, esse cara cagou muito agora, velho Olha, o cara ganhou por nós Nossa Aê Nossa Boa Muito bom, mano Um cara É um deus E aí Ano Aê 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 Obrigado.